Fala galera, amanhã dia 21 de julho, vai fazer 17 anos que eu cheguei nos Estados Unidos e eu gostaria de presentear vocês que me seguem aí nas redes sociais, no YouTube eu vou estar oferecendo o meu curso Verandor Online Internacional e o meu livro com 50% de desconto então se você ainda não adquiriu nenhum dos dois, aproveita essa oportunidade clica no link aqui embaixo, a promoção vai ficar válida amanhã o dia todo, vai acabar meia noite e aproveite também porque essa é uma das últimas semanas que o curso Verandor Online Internacional está no ar porque eu já estou para fechar essa versão número 1 para poder lançar a versão número 2 que eu já estou sendo cobrado por muitos alunos todos que já fazem parte do VOI número 1, ele vai ter 50% de desconto para adquirir o número 2 então é uma grande oportunidade você conseguir comprar o VOI já com desconto número 1 e conseguir ganhar os 50% de desconto quando eu lançar a versão número 2 também um abraço e até a próxima